Olá gente, a paz a todos! Eu me chamo Isabel Dantas e hoje eu venho trazer pra vocês um vídeo mostrando os reconhecimentos que a minha líder fez na minha equipe. Eu sou consultora da Tapawé da equipe Estrelas e hoje eu venho trazer, eu acho que foram de duas vitrines, tá? Se eu não me engano foram de duas vitrines, eu não sei se foi a 1 e a 2, se foi a 2 e a 3, eu não lembro bem de qual vitrine foi esse reconhecimento, tá? Mas desde já convido você que chegou nesse vídeo a se inscrever caso você não seja inscrito, deixar o seu comentário, deixar também o seu like que nos ajuda demais e gente, vamos compartilhar esse vídeo com quem você sabe que gosta de Tapawé, tá bom? Então vamos lá, o que é que acontece na Tapawé? Uma das, eu não sei se é normas que a linha, né? Vamos dizer assim, uma das linhas que a Tapawé segue é sempre reconhecer os seus consultores, tá bom? Então por exemplo, você administra uma equipe, certo? E daquela equipe ali você coloca desafios, você coloca algumas coisas pra incentivar os seus consultores, certo? Por exemplo, na minha equipe funciona assim, quem vende mais de mil reais é reconhecido, então se eu conseguir vender acima de mil, acima, eu ganho um brinde, a minha líder me reconhece com brinde, eu ganho não, ela me reconhece com brinde, por que eu não ganho? Eu não uso a palavra ganho, eu uso reconhece, por que? Porque eu preciso vender mil reais pra poder conquistar aquilo, né? Então pra mim é uma conquista e não ganho, porque ganho era se eu não fizesse nada e ela me desse, aí eu teria que ganhar, mas aí eu chamo de conquista, tá bom? Mas aí cada um chama da forma que quer, né? Vamos dizer. E a minha líder é Luana Barbosa e esses dois reconhecimentos que eu ganhei foram de dois vitrines, eu não lembro bem quais e eu acredito que foi um de primeiro lugar e outro de segundo lugar, se eu não me engano, acho que quem ficou em primeiro lugar foi Jó Ilma em uma dessas vezes e a outra foi eu quem fiquei em primeiro. Então eu quero mandar um beijão pras meninas da minha equipe, viu? Dona Irene, Sheila, Tamile, Samile, Marcela, Lisa, Maria de Lourdes, Neuma, gente, tem tantas meninas brilhantes, É de Gilmara, tem outras que eu não vou conseguir lembrar um nome, gente, mas eu quero mandar um beijão, Priscila, eu acho que tem uma Priscila também, eu não consigo lembrar o nome de todas, mas eu quero mandar um beijão pra vocês e pra mim me faz um bem muito grande, eu não sei se eu falei o nome, Sheila, gente, falei, né? Me faz um bem enorme estar com vocês nessa equipe, vocês não têm noção como é bom ter o apoio de vocês, sempre conversar, sempre estar ali interagindo com vocês e vocês sempre nos ajudando, quando sempre, a gente tá sempre trocando experiências e ideias e dicas, né? E incentivos também, né? Porque lá a gente busca um incentivo. Então eu sou muito grata a Deus por cada uma de vocês dessa equipe, tá bom? Tão maravilhosa! Então, gente, vamos lá ver o que eu ganhei, que eu conquistei de reconhecimento dessa... Eu vou cortar aqui, tá? Porque, gente, já faz tanto tempo que eu recebi isso e tava ali, eu não tinha tempo de fazer vídeo, porque meus alunos fazendo prova, eu fico bem vidrada, assim, neles, aí não tive tempo, não deu tempo, não tive como. Aí vocês vão dizer assim, pô, se uma pessoa fazer um vídeo pra mostrar uma coisa tão simples, gente, pode ser simples pra algumas pessoas, só que pra mim não é, entendeu? Isso aqui nada mais é do que o reconhecimento do meu trabalho. Então tudo que eu trabalhei, que eu batalhei, aqui é que está me dizendo, foi válido. Olha aí, o seu reconhecimento, entenderam? E eu também quero abrir um parênteses e agradecer as minhas clientes, todas vocês. Eu acho que no meu grupo de venda tem 70 e algumas pessoas, eu não lembro bem, não sei se já chegou a 80 pessoas, mas são meninas maravilhosas, vocês moram no meu coração, vocês me ajudam muito, muito mesmo. Todo incentivo, tudo que eu coloco lá no grupo funciona. Então eu quero mandar um beijão pra vocês e os meus amores, vocês moram no meu coração. Então vamos lá. De incentivo, eu conquistei essa tigela batedeira de 3,2 litros, que é uma peça maravilhosa. E gente, todas essas peças estão à pronta entrega, tá bom? Gente, essa peça aqui, você pode, por exemplo, pegar um bife, colocar os temperos, deixar assim, deixar marinando um tempinho e depois passar o bife. Ela é muito boa pra isso, você pode empanar também alguma coisa, colocar a farinha de rosca, colocar o bife e mexer e empanar, entendeu? Ou então fazer um mousse, como eu já falei em outros vídeos, tá? Então essa peça aqui é uma peça muito versátil e muito maravilhosa, tá? Ela foi uma peça de um PDA, que tá aí um PDA vigente, eu acredito, né? É do vitrine 7, se eu não me engano, eu acho que é o PDA vigente. E também, Gida, eu fui contemplada com essa tigela batedeira de 3 litros, muito linda. Gente, a cor dela realmente é muito perfeita, muito linda mesmo, viu? E essa tigela batedeira, Isabel, é pra quê? Ela já é uma peça de preparação, ela já tem esse furinho aqui, ó, pra lhe dar o apoio que você precisa pra manusear a peça. E você manuseia ela super... Gente, olha aí o azul, que lindo! E a cliente do azul é Katia, né? Katia que é a louca do azul. Então tá aí Katia, não sei se é Katia e Charly, que gosta de azul, não lembro bem. Não lembro bem. Deixa aí nos comentários se é você, Charly. Então tá aí, ó, esse azul muito lindo. Então esse aqui foi um dos reconhecimentos, eu não sei se foi do primeiro ou do segundo lugar, que eu nem ouvi a reunião presencial, só que ela disse que ia mandar os brindes pra distribuição e a gente foi pegá-la na distribuição, tá? Aí a gente não falou mais com ela pra saber nem qual era da primeira, nem da segunda, não sei nem nada, não tô entendendo nada. Só sei que eu ganhei, né? E agora vamos pra o segundo reconhecimento. E eu quero também, gente, mandar um beijo pra Luana, Luana Barbosa. Luana, muito obrigada, viu? É muito bom ser reconhecida, porque assim, diz que o que você fez foi válido, entenderam? E aqui, gente, não tem só essa da vaquinha, que é uma peça linda de 5,5 litros. Você pode colocar 5 quilos de qualquer arroz que vai caber nela. Ou pode ser 5 quilos de açúcar, pode ser 5 quilos de farinha. Ou pode ser pra colocar pães também, por quê? Ou então biscoito, bolacha recheada, por quê? Porque a gente sabe que as peças redondas de Atapaué são herméticas e estanques. Então a umidade e o ar não vai conseguir entrar. Então vai deixar o seu alimento sempre crocante, tá? Então vamos lá ver o que é que tem aqui. É surpresa até pra mim também, eu nem sei o que é que tem. Que linda! É a da galinha, gente. Que peça linda! Então tá aí, olha, lisinha por dentro. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Que linda, né, gente? Vejam aí, essa aqui é a de 2,4 litros. Deixa eu só confirmar aqui. 2,4 litros. Exatamente isso. Então tá aí uma de 2,4 litros. E uma de 5,5 litros. Vejam aí que belezura. Que linda, né, gente? Essas peças da Fazendinha são muito bonitas. Eu nem imaginava que ia ser tão linda desse jeito, né? Mas elas são muito, muito bonitas. Eu não sei se eu faço um sorteio dessas aqui, vendo cada número por um precinho. Não sei. Eu vou ver ainda o que é que eu vou fazer com elas, tá? Deixa aí nos comentários, meninas do meu grupo. Se vocês querem comprar um número e eu fazer um sorteio dessas peças aqui. Tipo rifa, né? Que as pessoas falam rifa. Então tá aí, gente. Olha os meus reconhecimentos. Bata um print e me marca lá no Insta. Vai lá, gente. Faz isso. Bata um print e me marca lá no Insta. Gente, olha, eu fico muito, muito feliz. Muito feliz mesmo em ser reconhecida. Por quê? Isabel, você pode fazer tudo. Você só não pode desafiar Isabel. Porque Isabel dá o melhor. Eu sou sempre assim, gente. Tudo que eu faço, eu faço sempre dando o meu melhor. E pra glória de Deus, já vai fazer nove anos que eu sou consultora. E só teve um ano que eu não ganhei o primeiro lugar. Só teve um ano. Os outros anos, todos eles, eu sou a melhor consultora da minha equipe. É porque eu sou boa? É porque... Não. É só Deus na minha vida. E porque também eu sempre dou o meu melhor. Em tudo que eu faço, eu dou o meu melhor. Tem meses que eu vendo bem mais, que eu me empenho bem mais. E tem meses que nem tanto. Porque vai depender da... Da prioridade naquele mês. Por exemplo, vou relembrar aqui um mês que a minha filha fez uma cirurgia. A prioridade foi a minha filha. Então, eu só coloquei uma semana no mês que ela fez a cirurgia dela. Coloquei só uma semana e pronto. Coloquei, fui, fiz a cirurgia, cuidei a minha filha. E me empenhei lá com a minha filha. Porque eu dou o meu melhor, entendeu? Então, naquele mês, as vendas ali não foi a minha prioridade. Mas, quando é a minha prioridade, assim, que eu não tenho coisas que sejam mais importantes. Aí, eu me esforço, eu dou o meu melhor. Então, gente, eu quero deixar aqui a minha alegria. Eu quero expressar aqui a minha alegria. E, assim, é muito, muito bom. Muito bom fazer parte dessa equipe, da equipe Estrelas. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá? Tchau! Beijo!